Tente mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Nesse momento inicial é sempre o meu momento aqui de agradecer. Agradecer a você que nos acompanha todos os dias, não apenas no Cabeça Pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. É um prazer ter você conosco, poder entrar aí na sua casa e discutir temas relevantes pra todos nós. Também agradecer aos nossos queridos semeadores que nos ajudam a nos manter no ar 24 horas por dia, transmitindo Jesus, levando o amor de Jesus até você e podendo abençoar tantas vidas, cumprindo, na verdade, o índio de Jesus. Querido semeador, que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele possa resplandecer o rosto sobre ti e te trazer paz todos os dias da tua vida e também recompensas materiais, porque ele faz isso. E a todos vocês que nos acompanham e que ainda não são semeadores, fica aqui o nosso desafio, que vocês possam também semear aqui em terra fértil e nos ajudar a continuar divulgando Jesus, levando o amor dele e fazendo diferença nesse mundo de tanta opressão. Muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês. No Cabeça pra Cima de hoje, a gente vai falar sobre um tema da maior relevância, porque é até incrível a gente imaginar que num tempo globalizado como o que vivemos nesse momento, com um avanço tecnológico extraordinário, com a comunicação fluida e fácil para todas as pessoas, ainda hajam pessoas que considerem que a cor da pele pode ser um diferencial de qualificação do ser humano e também de definição de direitos, de privilégios e coisas dessa ordem. É triste, efetivamente triste pensar nessa questão. O dia 20 de novembro foi definido ou escolhido como o dia da consciência negra, entre outros objetivos. Ele nos dá a oportunidade de pensar sobre a questão do preconceito e das diferenças raciais. E é sobre isso que a gente quer conversar no Cabeça pra Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo. Os negros são hoje mais da metade da população do país. Eles representam 54% dos brasileiros. Mas, segundo pesquisas, no Brasil, eles têm todos os indicadores sociais inferiores aos dos brancos. Os dados do IBGE de 2013 mostram que 22% da população branca tem ensino médio completo, mais que o dobro do percentual entre os negros, que é de 10%. A mesma desigualdade se observa nos salários. Brancos ganham, em média, R$ 1.600, quase R$ 700 a mais que o salário médio dos negros, que é de R$ 921. Entre a parcela, 1% mais rica da população brasileira, 79% eram brancos em 2014. Por outro lado, na população, que forma o grupo 10% mais pobre do país, com renda média de R$ 130 por pessoa na família, os negros continuam sendo maioria. É isso aí, né? Se a gente começa a falar aqui e mostrar estatísticas, as estatísticas, elas já nos dão uma visão geral da situação do negro no nosso país. Talvez uma questão histórica, mas que a gente já tinha tempo de ter mudado, não é mesmo? Hoje a gente vai conversar sobre essa questão das diferenças raciais, né? Sobre o preconceito, sobre o tema consciência negra. Para falar sobre o tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Cristiane França, que é psicóloga. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Celeste, o convite. E também conosco, Melquisedeque Ramos da Silva, ele que é pastor ativista do movimento negro evangélico no Rio de Janeiro, e é também advogado e membro da Comissão de Igualdade Racial aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada, pastor, por estar aqui com a gente. Prazer todo meu também estar com vocês. Muito bom, muito bom. E completa o nosso time de hoje, a Gleice de Oliveira Souza. Gleice é estudante de psicologia, mas é também palestrante com foco nessa questão das diferenças raciais. Um prazer receber você, muitíssimo obrigada. Prazer a todos, Mel. Muito obrigada pelo convite. Isso aí. Gente, realmente assim, né? O que eu comecei falando ali na abertura do programa me causa, assim, espanto pensar, né? Que num tempo em que a gente vive hoje, tamanha globalização, informação fluida, né? Evolução tecnológica que nos permite avançar no conhecimento, ainda se tenha tanto preconceito racial. Ainda se tenha essa posição de que cor de pele pode ser um diferencial pra dizer que alguém é melhor ou pior do que outra pessoa. Como é que vocês veem isso, hein? Eu acredito que, como você bem disse, pleno século XXI, 2016, o homem tá se preparando pra ir à Marte. E a gente viu ontem a mulher mais poderosa do mundo, talvez hoje, né? Porque a esposa do presidente da maior potência mundial, sofrer racismo. E a gente, às vezes, não acredita que isso é possível. Eu acredito que a gente ainda não avançou nessas questões porque o racismo é uma estrutura da nossa sociedade, né? Como você bem disse, é uma formação histórica. A nossa história, a história desse país e de outros países que foram vítimas da escravidão, ela foi baseada, o capitalismo foi baseado na escravidão. E essa questão da estrutura social e histórica em que a nossa sociedade se constituiu, arraigou o racismo, né? Ele tá impregnado, digamos assim, na base da nossa sociedade. E pra desmanchar isso, é um trabalho muito árduo, muito difícil, hercúleo e eu não sei até quando nós poderemos falar de uma previsão para o fim disso. Eu não sei, não sei dizer se isso um dia vai acabar. A gente tá avançando, mas é muito estrutural. É uma estrutura. É estrutural, mas é muito tempo, né? A Princesa Isabel já libertou os escravos há tanto tempo. Mas é muito tempo de ter dado. É muito tempo e há passos lentos, né? Sim. Quando você diz assim, tanta conquista que já foi feita, teve a libertação, é o que nós conversamos ali fora. A história não começa na época da colonização europeia. Eles não brotaram dentro de navios. Eles têm uma história anterior que não foi contada. Por que que foi contada só uma história que foi levada para dentro das escolas só o tempo da colonização? Em que interesse já existia esse racismo estruturado? Eu tenho o costume de dizer que essa estrutura, ela se interiorizou nas pessoas. Entrou na alma. Isso é uma coisa que tá dentro da alma. Pra resolver isso, tem que curar a alma. Porque é uma coisa que parte de dentro da pessoa. E essas coisas, elas se formalizaram e se estruturaram, sistematizaram em razão de uma legislação que foi feita. De uma autorização que partiu até da Igreja Católica. para legitimar a escravização do negro, de capturar, submeter o negro. Então, o Papa editou, fez um edito, declararam que o negro não tinha alma e que poderia ser capturado e, a partir de então, vem entrando num processo de legitimação, né, os reis começaram a editar os decretos para capturar, escravizar o negro, porque o negro, ele tinha que ser convertido, porque o negro não tinha alma e poderia fazer o que quisesse com ele. E essas coisas entrou, por meio da lei, dentro da alma da pessoa. Mas a gente já mudou assim, eu entendo o que vocês estão dizendo, tá? E acho que a questão é efetivamente por aí, mas a minha grande, a minha grande inquietação, digamos assim, é que tantas outras leis já vieram e mudaram as situações, né? Mudaram, mas mudaram a mentalidade das pessoas. Se você for ver a questão, vamos falar, do divórcio, né, da questão, tantas questões sérias, né, que a gente tem na sociedade e que elas trazem mudanças e mudanças rápidas. Rápidas, claro, para um processo de mudança de consciência, que nunca acontece da noite para o dia, mas essa questão do preconceito, ela se arrasta. E, fato, a gente teve um Papa lá, em determinado momento, que faz um absurdo desse, né, mas a gente já teve vários outros e que mudam e que vêm se contrapondo a isso, entendendo que isso foi uma aberração da natureza, né? É, mas isso tem que ter uma colaboração de todos. É, porque, é, eu acredito que nesse sentido, o que acontece? Quando você mexe com o status quo, eu acho que a mudança não veio, talvez, ainda por isso. Porque se estabeleceu uma supremacia, uma falsa supremacia de determinado grupo social e quando você diz que aquele grupo oprimido, ele tem alma sim e ele não é animal, porque o negro foi, além de tudo, desalmado e animalizado e você se estabeleceu uma supremacia. Então, mesmo inconsciente, o grupo que é supremo, ele quer manter essa supremacia, mesmo sem sentir. Então, quando você começa a dar direitos a quem diz direito, o grupo que detém os maiores, ele se sente ameaçado, de certa forma, né? Ameaçado dos privilégios, de perder os privilégios. Então, é muito difícil haver uma colaboração, porque está perdendo alguma coisa que tem. Porque na hora de decretarem que o negro tinha que ser escravizado em Portugal, na Espanha, na Alemanha, em todos os outros países que participaram da escravização do negro, de captura, de invadir a África, destruir tudo, na hora de fazer esses decretos, essas legislações para manter e legitimar o negro na nossa situação de submissão, todos foram unânimes porque tinham um lucro e um ganhar alguma coisa. E agora, quando você declarar que o negro tem direitos, o que nós vamos deixar de ganhar, não é? Não vamos perder, vamos deixar de ganhar. Vamos deixar de ganhar um espírito hipócrita, um espírito medíocre, nós vamos ganhar humanidade, nós vamos deixar de ganhar, de fato, uma mediocridade de raça incrível. E sem contar também. Não é cor de pele que determina absolutamente nada, absolutamente nada, né? Deixa eu, só queria entrar numa questão, porque o pastor falou, né? Essa questão de que há que se trabalhar e se promover uma mudança mesmo de mentalidade, mentalidade nas pessoas. Mas a gente precisa mudar a mentalidade de brancos e também dos negros, né? Trazendo aos negros um empoderamento daquilo que eles realmente são. Com certeza. Porque talvez eles também ainda carreguem de uma maneira muito pesada toda essa questão do preconceito e tenham muito mais dificuldade de chegar e de se impor. Aqueles que conseguem fazer isso ainda é uma minoria, né? Efetivamente uma minoria. Como é que você vê isso? Como que eu tenho visto isso? Eu tenho pensado no assunto que realmente acho que políticas já existem, né? Eu acho que agora precisa o empoderamento mesmo. Penso numa situação assim, assumir-se como sujeito negro, identidade negra, que ela é coletiva, essa identidade negra. E a luta, porque a luta é para todos nós, é para brancos. Eu não me considero branco, eu sou mestiça, sou descendente de negro, de índios. Então eu sou mestiça, o nosso povo brasileiro, ele é mestiço. Então, e a luta, e assumir a identidade negra. Não negar essa identidade, é se recuperar disso e seguir em frente, porque a luta vai existir. A gente estava conversando ali e a luta, ela é permanente. É se assumir como sujeito e não tem também a questão de ser privilegiado. É direito como cidadão comum, assim como eu, como você, como eles dois. Verdade, verdade. E eu também tenho uma questão dessa, o empoderamento é muito recente. O Brasil tem, foi, desculpe, né? 1.500, se a gente pensar que em 500 e poucos anos, 380, quase 400 foram de escravidão do povo negro, a gente está há cento e poucos anos, quase 200, dessa pseudo liberdade. Então é um caminho, é um tempo muito curto. Parece incrível, mas é um tempo muito curto. Se a gente pensar que até 1954 existia uma lei que vetava o ensino à população negra, era proibido estudar. 54 foi ontem. Então essa questão do empoderamento, ela vem ao longo do tempo, sim, o movimento negro vem trabalhando com isso já há algum tempo, mas é recente. Então eu acho que é por isso que a luta ainda parece tão pequena, ou então o ganho de luta parece tão pequeno. Tivemos avanços enormes, mas é muito pouco tempo pra você mudar mentalidades. Assim, a humanidade leva milênios, né? Pra poder mudar de uma coisa pra outra, a questão do divórcio, como você bem disse, ainda é visto de forma errada. Mulher divorciada ainda carrega um peso na sociedade. Então se a gente pensar que quase 400 anos numa mentalidade de inferiorização, animalização, marginalização, e agora a gente tá começando a falar assim, não, o negro tem alma, o negro não é animalizado, a gente vai lutar pelos direitos que são nossos. É curto, é muito pouco tempo. O empoderamento, no caso do empoderamento, conforme eu falei, a lei legitima tudo. A lei é impositiva, é imperativa. Então temos que ter legislações que colaborem, para que as empresas também colaborem, contratem. Não adianta só o negro, ele se preparar. Ah, eu vou lá, eu preparo camarada. Por exemplo, também sou militante do movimento negro do Educafro, né? Então é uma rede de pré-vestibulares comunitários, que na sua grande maioria participa os negros. Então eu preparo o camarada, preparo a pessoa. E a pessoa fica capacitada para prestar um Enem. Ele passa e ele consegue uma vaga numa faculdade pública, que é a melhor que existe. A faculdade pública, a faculdade federal ou estadual são as melhores. O recurso do Estado está lá. Então ele se prepara, se torna o melhor profissional. Mas a empresa não quer contratar porque ele é negro. E tem vários casos desses. Por exemplo, vou dar um caso, não é um caso de uma pessoa com curso superior, mas é uma pessoa que trabalhava num supermercado, porque ela resolveu, ela é negra, resolveu usar dread. E quando ela foi contratada, ela estava com o cabelo alisado, e ela é fiscal de salão no supermercado, não precisa a pessoa estar com o cabelo alisado, essas coisas. Então ela resolveu usar dread. O gerente pegou a tesoura e deu na mão dela e falou, ou você vai lá no banheiro e tira, ou corta. Pastor, eu acho que tem coisas que a gente estabelece, e de repente também é um pouco do que a Cristiane falou aqui antes. Eu acho que a gente não precisa estabelecer coisas diferenciadas, mas elas precisam ser gerais. Muitas empresas, elas definem, por exemplo, e aí independe para brancos e negros, e eu não estou aqui defendendo nenhum segmento, né? Mas muitas empresas definem, não importa, brancos ou negros, que tem que usar o cabelo preso, com rabinho, né? Mas não era esse o caso. Com uma rede, né? Com uma coisa, que não pode tatuagem, que você tem que ter um determinado perfil, mesmo de apresentação e tal. E aí, de repente, a pessoa entra e ingressa naquela empresa e tal. E daqui a pouco, começa a fazer mudanças que são contra o regimento da empresa, por exemplo. E aí, se a empresa vai exigir que se volte aquilo, vai dizer, ah, porque é mulher, ah, porque é negro, ah, porque é isso, porque é aquilo. O que eu quero dizer? Eu não estou defendendo, e a gente tem casos específicos como o que o senhor está trazendo. Eu tenho um caso aqui, na minha empresa mesmo, onde até por questões de cabelo, a gente já conversou e tal, porque é uma questão. Mas o que eu acho é que a gente tem que olhar o geral e também não buscar tudo, ah, é porque é isso, é porque é aquilo, né? É porque é mulher. E esse empoderamento que eu acho que a gente precisa ter, e precisa mesmo dos negros, também ele precisa vir por aceitação pessoal, né? Aceitação pessoal. Eu concordo que a gente precisa de lei, mas eu acho que a gente já tem lei demais. Não, não tem lei demais, não. Não tem lei demais, não tem lei demais, não. Tem que ser mais efetiva. Mas a lei, ela por si só, lei demais é porque a gente tem o melhor estatuto da criança, a gente tem o melhor estatuto não sei de quê, mas essa lei parece que na prática ela não acontece, porque as coisas não fluem, né? Não fluem. Então eu acho que a gente tem que pegar a lei que está aí e já fazer essa lei cumprir cada um de nós, brancos, negros, etc., e começar a... Fazer funcionar. Fazer funcionar. O que já tem antes de começar a criar novas coisas, porque aí a gente fica atrás de lei, 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 e o que está aí que a gente não cumpre? E o respeito ao ser humano, né? É, eu concordo. Ao indivíduo, essa questão toda. Eu preciso para o intervalo. Provoquei vocês, agora eu vou para o intervalo. E quando eu voltar, a gente continua conversando sobre essa questão, né? Vamos lá. Hoje, conversando aqui com você sobre um tema da maior importância, particularmente no Brasil, ele é da maior importância no mundo inteiro, mas particularmente aqui no Brasil, a gente precisa atentar para isso. A gente fala em raça, raça negra, raça é raça humana, né? Nós somos humanidade, somos todos iguais, não tem essa história de porque é negro, porque é branco, porque é amarelo, porque é isso, porque é aquilo. Você é diferente no sentido de ter direitos humanos, né? Direitos iguais, essa questão de direitos, deveres iguais, responsabilidades iguais. E o dia da consciência negra, dia 20 de novembro, ele tem também esse objetivo, né? De nos provocar a pensar sobre essas questões, pensar mesmo sobre essas questões e poder buscar um mundo efetivamente melhor. Eu não deixei você falar, deixa agora. Então, a questão da lei, né? Eu entendo, eu concordo que se a sociedade cumprisse seu papel humanitário, as leis seriam menos necessárias. Mas, infelizmente, a gente ainda não chegou nesse grau de evolução. Então, a lei vem prestar essa lacuna, porque como ele bem falou, o pastor falou, a lei é impositiva. É até um pouco, né? A psicologia fala disso, é um pouco de reforço, né? O reforço e punição, punitivo. Se você não cumprir, você vai ter uma punição. Quando se cumpre a lei, né? Quando se cumpre a lei, né? Exatamente. Porque quando não se cumpre, ela fica aí, não se cumpre... A lei, por exemplo, a lei contra o racismo, né? Crime, virou crime. Mas, assim, nesse sentido, ainda falta também conscientização para que essa lei possa... Ela não está sendo efetiva, porque se eu chegar hoje... Esse é o meu ponto, tá? É, se eu chegar hoje numa delegacia e acreditar que eu sofri racismo e denunciar esse racismo, até eu conseguir, né? Fazer essa denúncia, eu vou passar por tantas humilhações, tantos descréditos. Não foi bem assim, você tem certeza? Isso aí. Foi racismo mesmo? Você não está enganada? Pensa bem, isso desestimula. Será que a pessoa não quis dizer, né? Será que você não está exagerando? Será que você não está com vitimismo? Será que isso não é coisa da sua cabeça? Isso aí. E numa sociedade que é racista, dificilmente é coisa da minha cabeça, né? Como você bem pontuou a questão das empresas, muitas têm regras, mas às vezes você procura na regra, mas não está falando aqui do meu cabelo. Não está falando aqui da minha roupa ou da minha tatuagem. Por que que essa regra está se impondo a mim nesse momento que eu estou resgatando uma identidade ancestral? E se ela é exclusiva, se ela é direcionada, né? Isso aconteceu para aquela pessoa. Se eu chego numa empresa que tem um menino, uma menina de cabelos longos e lisos, aí chega num recital, né? Criancinha, uma empresa, vamos lá, crianças numa escola. Aí já teve esse caso. Aí tinha que ter um recital e na agendinha veio, mamães, tragam suas filhas com os cabelos lisos. Por quê? Aí teve aquela menina do cabelo crespo que não participou do recital, porque dizia lá na agendinha que para as meninas virem com o cabelinho solto, liso, escovadinho, ajeitadinho. Aonde está dizendo isso, né? Não, e como é que se pode requerer uma questão dessa, né? E a questão também... A violência contra a criança, essa coisa toda que acontece. Foi essa semana que eu vi um depoimento de uma cantora, Carol Conká, né? Ela é uma cantora de hip hop, funk, enfim. É uma cantora negra que está fazendo bastante sucesso na atualidade e ela contou que na escola ela sofria racismo, inclusive das professoras. Que os pais só se atinaram que ela estava sofrendo uma violência quando chegaram em casa e viram ela tentando tomar banho de água sanitária. Uau! O nível de violência disso é... Se a gente parar para pensar, uma criança de 7, 8 anos tentando tomar banho de água sanitária, a gente vai ter a dimensão do quanto o racismo é cruel e violento. Foram procurar na escola, a professora chamava ela de neguinha, macaca, você não vai aprender nada, você não consegue. E isso é todo dia. A gente vê isso diariamente, Celeste, é diário, é diário. E isso vai se reverberando no prolongamento, no alongamento dessa mudança, dessa mentalidade, dessa submissão, desse entendimento pessoal dos próprios negros de que eles são, que eles podem, que não tem diferença e que eles têm os mesmos direitos. Porque é complicado, você está o tempo todo ouvindo, uma criança, ouvindo questões assim, muito... Gente, assim, hoje a gente tem uma realidade mundial que é o novo presidente, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, um cara que chega cheio de preconceitos, cheio de questões e colocações que dão frio na espinha de todo mundo. E como você mesma disse, de repente a gente vê nos próprios Estados Unidos um movimento ou uma manifestação aí de racismo contra a primeira-dama, Michelle Obama. Qual, na opinião de vocês, é possível que uma influência desse jeito possa acirrar o racismo no mundo inteiro, possa aparecer com uma permissão para se poder ser racista? É, já está acontecendo. Do questão de rádios negros? Já está acontecendo. Após a eleição do Trump, foi registrado vários casos de racismo. Vem aumentando. Os racistas que estavam contidos, principalmente nos Estados Unidos, estavam pouco contidos, porque eles tinham uma representação do país mais poderoso do mundo, negra. E agora entrou uma pessoa totalmente radical, que demonstra ser racista, demonstra ser uma pessoa averso às pessoas que são diferentes dele. Então, outras pessoas, assim como muitos, muitos negros, se viram representados, aumentaram a sua autoestima, de ver, poxa, um negro chegou e eu posso chegar lá. Hoje, também muitos racistas acham que agora, se ele fala, eu também posso falar. Então, se ele faz, eu também posso fazer. E eu vou reproduzir isso. E ele vai reproduzir isso na vida dele, porque ele já faz. Mas ele vai reforçar, estava contido. Ele tem um aval, né? Ele vai reforçar. Ele tem um aval. Ele está no topo do poder, né? Exatamente. Então, as pessoas estão declarando esse racismo. Isso. Porque nos Estados Unidos, também, as pessoas assumem que são racistas. Nós, brasileiros, é que negamos mais. É verdade. As pesquisas apontam. É verdade. Que os brasileiros, tem até um, se eu não me engano, um livro da Datafolha que diz que é o racismo cordial. É o racismo cordial. Que as pesquisas apontam. Os brasileiros, eles são preconceituosos, mas 10% só declaram que são contra... Eu estou... Porque tem vários tipos de racismo. Racismo. Estou falando do racismo contra a cor negra mesmo. Então, só 10% da população admite isso. 70%, 78% não admite que são racistas. E praticam... Muita gente é racista e não sabe que é racista. Exatamente. Ele reproduz o racismo. Porque o pai dele, o avô dele, pratica, reproduz o racismo. Então, ele escuta aquelas piadas, aquelas discriminações, aqueles preconceitos, desde berço. Então, o pai dele também reforça aquilo. Então, ele cresce daquele jeito. Ele acha que aquilo era tão natural. Porque se alguém se sentir incomodado, ele fala assim, ué, não entendi. Por que que ele achou ruim? Ué, entendeu o fulano? Aí o outro fala, não. Mas eu acho que ele está... É o coitadismo dele. Ele está se fazendo de coitado, ele está se fazendo de vítima, né? Ele quer se sobrepor de alguma forma. Então, aí como ela falou, do vitimismo e coitadismo. Então, o argumento contra a defesa de quem está sofrendo é chamar ele, o contra-argumento, de coitado e está se fazendo de coitado, está se fazendo de vítima. Esse é o argumento que estão usando. O racismo, ele é tão naturalizado, né? Tão naturalizado que a gente entende, ficou tão natural, né? Como você fala, as pessoas não percebem. E é uma coisa assim, é tão naturalizado que se cobra do negro que supere o racismo. Eu tenho que me empoderar, eu tenho que ter autoestima, eu tenho que ser forte. Não se cobra do branco que não seja mais racista. Eu acho que é um ponto muito importante para a gente entender o porquê do racismo conseguir se perpetuar em pleno século XXI é esse. A gente cobra do agredido e do violentado a reação ou a submissão ou a aceitação ou a reação. Mas a gente não cobra do opressor a mudança, né? Eu tenho que me superar, você é uma mulher negra, então supera isso, levanta a sua autoestima, se empodera. Ok. E o branco, ele faz o quê com essa informação? Ele continua com a piada, ele continua se reconhecendo como sujeito universal, ele continua se conhecendo como superior. Então, assim, é uma luta, é desleal. Gleice, eu vou fazer um comentário em cima do que você está dizendo, porque eu acabei de fazer uma afirmação no bloco passado da necessidade do negro também se empoderar, né? E, na verdade, eu acho, eu acredito firmemente que nada acontece numa mão única. É preciso mão dupla, né? E quando eu falo da necessidade do negro se empoderar, hipótese alguma, existe qualquer admissibilidade para que o branco é... Não, ele é que tem que se mover, ou ele é que tem que... Não, não, mas eu falei a nível estrutural mesmo. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu só estou também colocando aqui, uma vez que eu fiz a outra colocação, né? Mas eu acho que esse é sempre um caminho de mão dupla, onde é claro que, inclusive, óbvio, os brancos que exercem, que praticam esse preconceito, eles têm que se mancar na expressão da palavra, têm que mudar. Isso é ridículo, sabe? Cor de pele não determina que ninguém é melhor do que ninguém, mas tem que ter outro lado, eu acredito, sim, dessa questão do empoderamento, de assumir a sua cor, de assumir a sua potencialidade, acho que quando os negros têm oportunidade de cotas, eu acredito no sistema de cotas como uma alavancagem, né? Para uma minoria que não teve oportunidade, não tem uma boa escola, tem mais dificuldade de entrar na universidade, então ele precisa da cota para entrar. E aí, quando entra, ele tem que chegar lá, fazer seu curso bacana e não achar que ele entrei por esse privilégio, então vou me acomodar. Tirei. Não, eu vou estudar mesmo, vou mostrar aqui, mostrar no sentido de, como qualquer um outro que está ali, estudar e tirar proveito da oportunidade que tem. Inclusive, as empresas mostram que os alunos cotistas são os que têm o maior rendimento, na verdade. Perfeito, é isso aí, é isso que tem que acontecer mesmo. Nas cotas, o que acontece? Não para provar nada, mas para aproveitar a oportunidade. As cotas não é privilégio, é um direito, tá? E muita gente pensa que a cota não é meritocrática. É meritocrática, porque a pessoa, ela tem que atingir o patamar exigido. Olha só, o padrão aqui é esse. Então, a nota de corte é essa, então tem que atingir essa nota. Então, não adianta a pessoa, ah, eu vou entrar por cota. Mas não é até de graça. É isso aí. Quem dera que o Brasil chegasse a um patamar de a faculdade ser livre para tudo. Terminou o ensino médio, já entra direto, seria uma benção. Mas não é assim. Então, tem que fazer a prova. E tem um limite, ele atinge o limite. Só que as dificuldades da escola pública que ofereceu a ele, por isso que as cotas, ele vai competir com as pessoas que estão no mesmo nível que ele. Ele não vai competir com quem estudou nas melhores escolas, teve o melhor estudo. Aqueles vão competir com aqueles igual, igual para igual. Ele vai competir com os outros igual para igual e vai atingir aquela média. Quem atingiu a média e acima vai ficar com aquela, com a vaga. Quem tirou a nota abaixo do corte, não tem jeito, não tem como ficar. Mas ele vai entrar. Mas quando ele entra, por exemplo, eu fui cotista pelo ProUni. Eu fui cotista pelo ProUni, porque na época não tinha como, não estava aberto para as faculdades públicas, mas fui cotista. Mas a grande dificuldade de quem estuda na escola pública é o seguinte, que ele ainda carrega a defasagem do estudo que foi oferecido pelo governo. Não fui eu que quis estudar na escola pública, mas foi o Estado que me proporcionou aquela educação de péssima qualidade. Então, o que acontece? Eu chego na faculdade, para mim, tudo é novo. Para os outros alunos que estudaram nas melhores escolas, o que é novo é só aquilo. É, tem uma diferença. Então, as matérias que estão dando. Mas para mim, eu tenho outras matérias que continuam sendo novas, que eu tenho que voltar para casa, correndo, né, no meu tempo livre, que eu poderia estar me divertindo, igual os outros estão, mas eu estou voltando lá, estudando, reestudando tudo e para voltar para a faculdade e estudar também o que é novo. Então, para mim, tudo sempre é novo. Agora, esse vai ser sempre um desafio, né, um desafio de minorias do que a gente ainda tem das diferenças sociais, quer dizer, é oportunidade, é isso, é algo que surge na vida da gente e a gente tem que aproveitá-la. Requer esforço, né, requer esforço, às vezes um esforço diferenciado, uma alavancagem maior e agora, exatamente para que a gente possa aproveitar e ganhar competência. Se um dia a gente não tem necessidade de cotas no nosso país, né, não tem necessidade porque as oportunidades serão iguais para todos, porque a gente vai ter uma escola pública, pode parecer um sonho impossível, mas a gente continua acreditando nessa possibilidade, né, de voltarmos a ter uma escola pública de qualidade, essa questão toda. Haja vista a situação das próprias universidades, que eram as melhores do país, agora já estão perigando aí por conta de falta de investimento do nosso governo, por falta de visão do nosso governo. A semana passada alguém falou aqui, num dos programas que a gente fez, uma frase de que a educação, né, se a gente não investe em educação, nos nossos jovens de hoje, qual vai ser o nosso Brasil daqui a 20 anos? Como vai ser esse país, né? Se hoje a gente já tem deficiências e não é só de negros, são negros e brancos, você imagina daqui a 20 anos se a gente não tiver investimento em educação, o que vai significar para esse povo? Pastor, eu já preciso ir para o intervalo de novo, tá? Preciso ir para o intervalo de novo e eu quero voltar, ouvindo um pouquinho de vocês, existe diferença entre racismo e preconceito ou são a mesma coisa? Porque a gente fala, né, às vezes uma coisa, às vezes não, às vezes as pessoas podem pensar que são coisas distintas ou tal. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão. O que é racismo, o que é preconceito, tá bom? Intervalo. E aí, se alguém perguntasse para você hoje, você é racista? O que é que você diria? Você é racista? Você acha que a cor da pele pode estabelecer diferença entre as pessoas e dar mais privilégios para um ou para outro? Agora, tendo respondido e começando a observar o seu comportamento no dia a dia, será que a sua resposta é a mesma? Você tem agido de acordo com aquilo que você acha, né, que você fala? Isso é uma reflexão que precisa passar por todos nós, sabe? É impressionante como parece que a coisa está piorando em vez de melhorar. Em vez de a gente ganhar consciência, a gente está perdendo consciência, né? Uma loucura. A gente viu aí há poucos dias, tem o ator, é o Bruno Gagliasso, né? Ele e a esposa adotaram uma filhinha negra, uma menina africana, e de repente tem gente ousando interferir e para dizer, como assim, olha, vocês combinam, mas essa menina não combina nada com vocês. Por que que não combina? Porque ela é negra? Porque se ela fosse branquinha dos olhos azuis, combinaria? E assim, a grandiosidade do casal, né, do coração do casal, que não olha para cor, não olha para nada, olha para uma criança que precisa de pais e eles estão assumindo essa criança como filhos. Parabéns para o casal e é lamentável para você, que faz um comentário tão idiota desse tipo, né? Fazendo esse tipo de discriminação. Racismo e preconceito, isso é a mesma coisa? O racismo, eu acho que ele parte mais assim, do indivíduo, de uma instituição, né? E o preconceito é o sentimento que esse indivíduo tem, de hostilidade, de exclusão, chega às vezes a agredir, né? Agressão não só verbal, que eu estou me referindo, corporal mesmo. Verdade, é corporal mesmo. Eu acredito que eles se perpassam, né, como conceitos, mas o racismo, ele pressupõe uma questão de poder, tá? Para o racismo existir, tem que ter alguém que tem o poder de te impedir de fazer algo ou acessar algum local, né? Alguma estrutura. O racismo em si, ele, com uma palavra, ele fala de, preponderante mesmo, de raça. Então, assim, você tem que ter uma estrutura onde uma pessoa que se julgue de uma raça ou de uma condição superior, ela impeça a outra, através do racismo, de entrar numa faculdade, de ter um emprego, ou vai ser mandado embora daquele emprego por determinada condição. Então, o racismo, ele pressupõe uma estrutura de poder. Você tem que ter uma determinada, uma hierarquia, né? De poder, uma relação de poder para poder prejudicar o outro. E o preconceito é mais ou menos isso. É um sentimento, é um pré-conceito que você tem em relação ao sujeito. E o preconceito, às vezes, não te impede de acessar certos locais, mas ele é tão doloroso quanto. Por isso, quando a gente fala que não existe racismo contra branco, por exemplo, é porque na nossa sociedade, o sujeito negro, ele não vai ter a condição de poder estruturante de impedir o branco de acessar qualquer lugar. Então, a gente pode falar de falta de educação, preconceito, discriminação, talvez, bullying, mas nunca vai haver um racismo contra o branco na nossa sociedade, porque o sujeito branco, ele acessa os locais de poder, como estrutura, como sujeito social. E o sujeito negro não acessa esses locais de poder ao ponto de impedir o sujeito branco. Então, eu acho que a diferença principal de racismo para preconceito seria essa. O racismo, ele requer uma hierarquia de poder para poder acontecer. Realmente tem diferença, porque o preconceito é uma ideia que o sujeito tem antepejorativa de outra pessoa, sem conhecer, sem saber a capacidade daquela pessoa, a qualidade daquela pessoa, a moral, a ética da pessoa. E julgava aquela pessoa em razão de uma coisa que ela tem dentro dela, contra aquele tipo de etnia, um gosto de preto, porque eu sempre ouvi falar que todo preto é ladrão, preto não presta. Então, ele tem uma coisa dentro dele, é como a senhora falou, generaliza. Então, qualquer preto que ele vê, que ele vê na frente dele, ele vai agir daquela forma. Então, aquela pessoa que age daquela forma com uma pessoa, ele age com todos. Então, o preconceito é terrível. O racismo é nada mais o sentimento de superioridade, porque eu sou diferente, eu sou superior a ele. Eu sou mais inteligente, eu sou mais esperto, eu tenho capacidade para mandar, para dominar. Não, ele nasceu para servir. Então, ele não presta para viver. Esse é o racismo, porque o racismo, ele é tão ruim que a intenção do racismo é matar, é destruir. Ele atinge a moral da pessoa, ele atinge a autoestima da pessoa, ele provoca no outro uma depressão. Ele provoca no outro uma autodestruição, se ele mesmo não consegue destruir. Se ele não destrói, ele provoca uma autodestruição. Então, o racismo é isso. E como eu sou pastor, eu quero falar da Bíblia. A Bíblia fala, não fala do racismo diretamente, mas fala como acepção de pessoas. Está no livro de Tiago 2, 9. Se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e é transgressor da lei. Olha só, é um criminoso. Uma pessoa que é racista, ele é criminoso. E nós temos lei dizendo que o racista é um criminoso. Então, porque essa pessoa, a intenção dele é destruir a outra pessoa, mesmo que seja inconscientemente. Exato, mesmo que seja inconsciente. E assim, os conceitos que vocês colocam, eles são tão fortes e a gente começa a pensar na nossa realidade, no dia a dia do nosso país e a gente vê quanto isso está arraigado. A gente vê que muitas vezes pessoas são presas simplesmente por serem negras. Pessoas, né, geram medo no outro porque chega perto e você acha que vai te roubar, vai isso, vai aquilo, só por ser negro. E de repente ele é roubado pelo branco, né? Se você me permite um depoimento até de ordem pessoal, eu tenho um filho de 18 anos e a criação que eu dou para o meu filho, eu tenho certeza que é diferente da criação de uma mãe branca, porque eu me preocupo com o meu filho. Leva a identidade. Não é leva a identidade, porque você tem que levar a identidade. Leva a identidade, porque se a polícia te parar na rua, você vai ser preso. É isso. A identificação. Ah, se você estiver atrasado, não corre atrás do ônibus, porque vão achar que você está querendo assaltar ou acabou de assaltar alguém. Vai na rua, vai comprar pão, bota uma camiseta, porque homem negro na rua sem camiseta já é confundido com uma outra coisa, né? E assim, é um menino de ouro, está na faculdade aos 18 anos, está fazendo o segundo semestre de direito. Eu não deveria ter essas preocupações com um garoto tão bem encaminhado, mas eu tenho. Onde não houvesse o preconceito, onde não houvesse o racismo, isso seriam coisas absolutamente desnecessárias. Desnecessárias, exatamente. Mas a gente sabe que são cuidados, que são importantíssimos de ter, porque infelizmente isso é uma realidade da nossa sociedade. Ele levantou uma questão muito importante. O racismo ele mata, o racismo destrói, o racismo aniquila, o racismo deprime. Teve o caso daqueles meninos que morreram com 111 tiros na favela de Costa Barros e eles não fizeram nenhuma reação, simplesmente a polícia tirou porque tinham cinco meninos negros dentro de um carro. Morreram os cinco. Isso poderia ser um exemplo de morte por racismo, mas teve um desdobramento. Acho que dois meses depois, a mãe de um deles morreu por depressão. Foi. Então, o racismo não mata só na bala. Claro. Teve uma família que perdeu um ente querido por uma morte cruel e violenta e essa mãe morreu, foi decaindo, entrou em depressão, ao ponto de morrer de tristeza. Então, tem esses desdobramentos, assim, mata no sentido de quando você lembra que os escravos vieram para o Brasil, chegaram aqui perdendo sua identidade. Quem é você? Não tenho mais nome. Meu nome foi me dado pelo meu opressor, que me arrancou lá da minha terra, me trouxe para cá, agora você vai se chamar tal. A primeira morte. Tirou de onde eu vim, tirou quem era minha família, minha realeza. Meu nome é Gleice de Oliveira Souza. Meu nome não é Gleice de Oliveira Souza, eu não sei qual é o meu nome. A minha identidade ficou perdida lá atrás, eu não tenho como resgatar isso. E não sabe de onde vim. Não sei de onde vim. Então, assim... Que lugar do mundo eu sou? O meu nome, o nome de uma pessoa, o seu nome, o nome da sua família, o seu sobrenome, te identifica no tempo e no espaço. Claro. Te dá uma história. Você monta uma árvore, você monta uma lógica. Dentro da sua família, você sabe quem você é, de onde você veio. Ele te dá uma identidade forte. Se hoje você perdesse isso, que dor, né? Você imagina um povo inteiro perdendo isso. Isso sendo passado de geração a geração, que até o ponto de hoje eu ter o nome de uma pessoa que provavelmente humilhou, estuprou, violentou, assassinou os meus antepassados. Torturou. Eu queria provocar você, para que você parasse e refletisse sobre o que a gente está colocando aqui nesse momento, porque é algo muito forte, né? É algo muito forte. E isso, o comportamento da gente, de um modo geral, provoca, né? Provoca o aprisionamento de pessoas, provoca o sofrimento de pessoas e a discriminação é algo, assim, absolutamente mortal. Absolutamente mortal. E é mais triste ainda, pastor, é que com muitos crentes, isso também, para muitos crentes, são racistas e praticam também o racismo e desconhecem talvez a palavra, desconhecem talvez não, com certeza a palavra de Deus, né? Lê, mas não entende. Lê, mas não entende. Ou entende, mas faz de conta que não entende. Porque na Bíblia fala sobre essas coisas, né? É verdade. Negro também é racista? Negro tem preconceito contra negro? Não. Ele reproduz o racismo. Ele tem um alto ódio. Ele foi ensinado que a raça dele é inferior. Então, para se defender, talvez, e eu acho que tem uma frase, se não me engano, é de Simone de Beauvoir, se não houvesse aliados entre os oprimidos, os opressores não seriam tão fortes. O que isso quer dizer? Ao momento que eu sei que eu vou ser violentada, machucada, agredida, eu posso ter um comportamento de defesa, que é me aliar àquele que eu acho que pode me agredir e me sentir protegida. Então, a partir do momento, como eu falei anteriormente, o racismo requer uma hierarquia de poder. O negro não tem essa hierarquia de poder na nossa sociedade. Então, ele não tem como praticar o racismo, né? O que acontece é um alto ódio. Essa perda de identidade, essa violência secular faz com que as pessoas se adoeçam tanto na sua alma, no seu psiquismo, que elas começam a odiar a si mesmo, sim, e odiar aquele que ele supõe igual. Então, ele reproduz o racismo, ele não tem como ser racista no sentido etimológico da palavra, né? Ele reproduz. Então, assim, eu vou mostrar para o branco que eu sou mais parecido com ele do que o negro. Porque eu quero me aliar a ele, eu quero ter o poder que ele tem. Eu quero poder fazer as coisas que ele faz. E como eu faço isso? Me afastando de tudo aquilo que lembra a minha origem. Então, é uma doenha, é um adoecimento. Me afastando e também usando as mesmas práticas. Exatamente. É um alto ódio. É. Os meus ideais. Se a gente... Alto ódio e autodestruição, porque é o mesmo... Quando ele odeia quem é igual, ele está se odiando também. Se a gente observar, isso acontece muito na polícia. Por quê? A maioria dos policiais são negros. Nós sabemos até que na polícia o negro ele consegue chegar ao mais alto escalão. Mas, o que acontece? O negro policial, ele tem como tipo padrão de suspeito o outro negro. E tanto é que a maioria das pessoas que são mortas, assassinadas pela polícia, são negras. Isso é muito cruel, porque é dentro dessa linha do preconceito, do racismo, do que está aí. Se você tem duas pessoas, aconteceu alguma coisa errada, a gente, a sociedade, quase que parte do pressuposto. Quem fez o errado foi o negro. Quem merece morrer foi o negro. Isso é cruel. Isso é o que a gente precisa mudar. Eu preciso ir para o intervalo. Vou para o intervalo e a gente volta para considerações finais. Está legal? E aquela coisa da ciência. Isso aí, um programa excelente, uma reflexão assim extraordinária, impactante, né? E eu tenho um minuto para acabar o programa. Comentário final de vocês. Bom, o meu olhar, eu vou até, o meu olhar é pela psicologia mesmo, né? Que como eu vejo, enraizado, adorei chegar aqui, me deparar com negros e vocês trazendo a questão de vocês, né? É o sentindo na pele mesmo. Como é atravessado o psiquismo, né? Essa história atravessou o psiquismo dos negros. Na geracional. E como é sentida, né? Eu estou aqui refletindo sobre isso. Isso aí, muito bom. Que todos nós possamos refletir e ajudar nesse processo de mudança. Obrigadíssima. Esse mês de consciência negra é importante que traje a reflexão para todos. Não só para os negros, mas também para os brancos. Principalmente. Refletir nos comportamentos. E a primeira coisa para se consertar, se mudar algo, é reconhecer. Se tem um comportamento racista, reconhece. E quando se reconhece, se conserta. Eu também quero apresentar aqui também um trabalho da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra do Brasil, no Brasil. É um trabalho feito pelas diversas entidades da sociedade civil, na OAB. Perfeito. Pode ser encontrado antes? Ordem de Advogado do Brasil. Pode ser encontrado antes? Na CAARG, lá na Avenida Marechal Câmara. É só perguntar lá, ali no centro da cidade, no Rio de Janeiro, como adquirir, ir a qualquer lugar que tenha, Casa do Advogado. Vai ajudar você a aperfeiçoar e aprimorar o seu pensamento. Isso aqui é só o relatório parcial. Perfeito. Obrigada, pastor. Obrigada, Guilherme. Minha consideração final seria justamente nesse sentido de refletir sobre o racismo, não só como uma questão do negro. O racismo não é um problema do negro, é um problema da sociedade, porque a sociedade já é estruturada em cima do racismo. Tivemos leis, estudos científicos dizendo que o negro era inferior. E a gente tem que entender que foi pautado, na sociedade foi pautado nesse sentimento e que hoje é necessário uma busca de reflexão e de posicionamento dessa estrutura, ou como quebrar essa estrutura. Não é só um caso isolado, não é só a Michelle Obama que sofreu racismo, é uma estrutura toda que propõe e abaliza esse racismo. Então, a gente tem que começar a entender lá por baixo onde surgiu para tentar modificar isso de alguma forma. Por isso que a gente está conversando sobre esse tema hoje aqui e aproveitando a oportunidade do Dia da Consciência Negra para refletir e buscar mudanças e mudanças significativas. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês e a oportunidade do papo que tivemos aqui. Um prazer. Obrigada a você também que está aí em casa e a gente encerra o programa com boa música e a Carol Teodósio canta para a gente. Paz. É, eu fui humilhado, eu fui desprezado. É triste a história, quiseram até destruir-me, ferindo meu sangue, minha trajetória. Viu minhas lágrimas de sangue caindo ao pó, descendo em meu rosto. Não perdi a promessa. Não perdi a promessa. A minha esperança estava guardada. Quem tem promessa não morre.